Salve pessoal, hoje no vídeo eu vou conversar com vocês sobre o ingresso do Sol astrológico no signo de Ares, que nós tivemos dia 20, vocês que me acompanham no canal, desse mês dia 20 de março, o ingresso do Sol em Ares, que é o famoso ano novo astrológico, que seria praticamente o ano novo real, onde a gente tem o impulso do novo, o impulso do começo, essas são as forças prometidas, prometido de uma forma solta, dos influxos dessa energia de Ares que chega para nós aqui. Então quando nós temos o ingresso do Sol no signo de Ares, nós precisamos entender que ele é um signo de fogo, fogo é motivação, é o sangue que corre nas suas veias, é a energia astral que circula no seu ser. E na astrologia ele é um signo cardinal, signo de força, de início, de começo. Então nós temos, inclusive, o ingresso aqui no hemisfério sul do outono e lá no hemisfério norte da primavera. Então nós temos essa força de renascimento. Então a dica inicial nesse vídeo que eu dou para todos vocês que me acompanham, observe, você pode considerar um mês antes, ou até mesmo o início do nosso ano profano, no dia primeiro de janeiro, os acontecimentos associados à sua vida, o que vem como um influxo de força que você falou para ti mesmo. Esse ano eu faço isso, esse ano eu consigo isso. E aí o universo devolve para você a quantidade de energia astral que você envia para ele. Aí que nós temos o signo de Ares entrando em ação agora, em março. Então o signo de Ares ele traz essa força, esse pulsar astral do novo, do recomeço. O que chegou para você? O que veio para você no sentido de experienciar, de curtir, de viver? Ou mesmo se não veio nada, você ainda está até quase o final de abril, quando ele for entrar em toro, o sentido de perceber o que você quer que inicie na sua vida e vá com tudo. Aí que você tem o cordeiro, o carneiro, o simbolismo do signo de Ares, o Agnus Dei, que representa o cordeiro de Deus, que se lança na evolução para principiar tudo. O próprio nome do mês, Março, vem de Marte, de Marte, né? Que representa essa força guerreira dentro de ti. Então, gente, vamos aproveitar esses influxos deste mês, que ainda está a pino com tudo. Nós estamos ainda no primeiro decanato de Ares, ainda tem mais de 20 dias em relação a ele. Manda ver na sua vida, pega essa energia astral e transforma em um impulso positivo. Você só tem que saber o que você quer. Você, sabendo o que você quer, você manda ver com essa energia ariana que nós temos agora. Como no próprio título do vídeo, eu falei que além da astrologia, eu vou fazer analogias com o Tarô e com a Kabbalah, que são linhas de conhecimento que se entrelaçam, elas não se contrapõem ou se contradizem. Então, vamos terminar a astrologia e depois eu dou mais uns caminhos para a gente refletir juntos. Hoje, no signo de Ares, nós temos dois planetas. Nós temos junto do Sol, que faz com que a energia esteja voltada ao signo de Ares. Nós temos a energia do planeta Mercúrio, que está no seu momento de retrogradação, se não me engano, até dia 14 de abril, onde Mercúrio atua com a energia mental. Então, controle um pouquinho os impulsos mentais. Tudo que vier no sentido de marasmo mental ou impulso mental, porque sempre o desafio vem como duas polaridades, tudo menos o equilíbrio. Então, deixe sua mente mais serena, mas também não tão letárgica. Procure harmonizar a sua mente em relação ao que você quer com esse impulso astral de começo. Analise um pouquinho com cuidado, sem afobação, mas sem preguiça, e bota sua mente para funcionar, porque Mercúrio está lá. Vênus também está em Ares. Então, é um momento onde essa energia afetiva, onde as correlações de Vênus e Estafrodite, em relação a todas as divindades femininas, do amor, do afeto. Procure ver essa parte afetiva como um impulso que vai te auxiliar nessas energias astrais que estão presentes no momento. Junto com eles, nós temos também o planeta Urano. O Urano está com esta força pedindo para que a gente se inove, para que a gente se liberte de coisas que nos aprisionam. O Urano é o pai de Saturno, que por consequência é o pai de Júlio, que era o regente do ano. Então, ele traz a ancestralidade, a realidade mais coletiva. Então, tenha uma visão mais coletiva do mundo. Veja como você pode colaborar, principalmente com o seu se auto-resolver. Vou repetir isso para não ficar estranho. Se auto-resolver. Saiba o que você quer e vá com tudo, vá com o impulso, se liberte do que está te aprisionando e bota para quebrar, no bom sentido. Então, se aproveita esses efluves de uma forma maravilhosa. Vênus, que eu falei, são poucos dias essa parte do afeto junto da energia astral. Se não me engano, dia 1º de abril, ele já vai entrar no signo de touro, mas o Sol ainda estará em Ares. Mas agora ele está em Ares. Então, essas são as energias astrológicas. Finalizando esse ponto da astrologia, bota o seu astral em fluência com o que você quer. Coragem, determinação, iniciativa, motivação, mas sem afobação, com a mente tranquila, com o coração sereno e com muita força de inovar e ser criativo. Tudo vai dar certo. Vai fundo que o universo e os céus estão a favor de ti nesse momento. Pegando o tarô como referência, no tarô Ares, pegando as linhas dos grandes ocultistas do passado, nós temos o Arcano V, o Papa. Aí você fala, pô, o Papa associado a Ares? Claro, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Então, é um mês também onde essa parte do que nós chamamos de valores espirituais, da nossa conexão com Deus, com esse renovar, tem que estar junto. Então, independente de você ter religiões ou não, eu nem curto muito o termo religião, só se pegar no sentido de religar o verdadeiro, que é bem fácil de compreender o termo, aí eu acho válido. Mas tenha esse lado, esse contato, principalmente com o seu Deus interior, que é o recado desse Arcano, bem conectado. Então, você se lança para um sacro ofício, ou um ofício divino, que nada mais é do que você ser você mesmo, com as suas energias interiores. Na Kabbalah, nós temos a letra Re, que inclusive é uma das letras que fazem o tetragrammaton da palavra Yud-Re-Vav-Re, Yavá, Yod-Re-Val-Re, como se fala de uma forma mais comum aqui no Brasil. A letra Re, em uma das suas várias formas de ser interpretada, ela significa janela. Para que você tem uma janela? Você tem uma janela para deixar o frescor do ar novo entrar, para você deixar a luz entrar. Então, saiba abrir a sua janela para o que realmente converge com o seu ser. Toda aquela pulsação astral, junto da força astrológica que eu narrei no início do vídeo, junto com a energia dos valores do seu eu interior, em contato com as suas verdades, abra a sua janela e deixe essa luz entrar, deixe essa força que parece externa, mas ela também está no seu interior, fazerem com que o brilho verdadeiro aconteça no seu ser. Então, essa é uma mensagem positiva em relação a esse momento do Sol astrológico em Ares, para todo mundo aproveitar esse influxo, galera. Se você curtiu esse vídeo, se você apoia a gente, por favor, curta aqui também, né? Dê o seu like, isso é importante para nós, para o canal Ganhar Força no YouTube. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também, olha a setinha aqui embaixo, ali a setinha pode demonstrar para você esse ícone vermelhinho, como você pode se inscrever no canal e ativa as notificações no sininho, que sempre que a gente postar um vídeo, você vai receber uma notificação no e-mail que você se inscreveu. Acesse o meu site também para conhecer mais o meu trabalho, o newtonsultz.com.br, ali você se inscreve gratuitamente, onde está o box da lista VIP, o seu e-mail, toda terça-feira a gente manda uma reflexão astrológica por e-mail gratuitamente, com toda a programação, link dos vídeos, é um e-mail bem bacana, muita gente curte, totalmente gratuito. No meu site também tem uns cursos online, que ali você pode participar, você vê, clica em cursos online, tem muita coisa, curso de astrologia, cabalá, tarô, numerologia, quiromancia, radiestesia, tem muita coisa legal que você pode fazer no seu tempo, quando você quiser, com uma qualidade super bacana. Estamos no Instagram também, ali eu sempre posto algumas fotinhos do meu cotidiano, eu estou lá como newton.schutz, ou se não, na fanpage do Facebook, onde a gente posta tudo também, que é uma página com o meu nome, newtonschutz. Galera de coração e mente, muita pulsação astral positiva, muita força para iniciar coisas que realmente valham a pena na sua vida, que todos os reflúvios cósmicos e celestes estão junto de nós neste momento, para que a gente faça e aconteça. Levante a espada para você cortar o que nos serve, para você conquistar o que é seu, mas principalmente a espada, que é a espada do conhecimento e da sabedoria. Um grande beijo, amo todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.